Que? Você que curte um peritão de carne? Peritão de carne? O Fuzi gosta, pô, do peritão de carne. Da ponta roxa. Fuzi fica com a bocona cheia d'água, viado. Peritão de carne da ponta roxa, tá ligado? Uai, e você tá salivando aí porque tá lá. É, eu, eu, né? Eu que tô aí, né? Chega falando, hein, peritão de carne, né? Tô ligado, viu, Fuzi? Cê não acha que eu não manjo que cê é viadão, né? Tô na Disney, cara. Ai, meu pirulino. Cara, é viado. Vigiu escada, vigiu escada, vigiu escada, vigiu escada, vigiu escada. Pega escada lá, pega escada lá, alguém. Alguém pega escada. O cara vai tentar, o cara vai tentar subir. Vigiu escada, vigiu escada aí, Lenda. Lenda. Lenda, consegue vigiu escada aí, Lenda? Lenda, consegue vigiu escada aí, Lenda? Consegui, consegui. Tem mais espaço, né? Calma, calma, tem sim, tem sim. Tem cara aqui embaixo, tem cara aqui embaixo. Aonde, Ricardo? Aonde, Ricardo? Só pra cá, Ricardo. Vigiu escada, Lenda? O Lenda desceu, velho. Vem cá, vem cá, olha escada aqui, alguém. Ajuda eu aqui. Vai, descer, descer, vamos descer, vamos descer. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem cá, vem cá. Vem cá. Vem cá. O Galaxy é tipo azul, tá tipo piscando, tá ligado? Desci, 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 desci. Tô aqui embaixo, tô aqui embaixo. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Ele tá aqui, ó. E onde? Eu, caramba. Droga, fila da mãe. Sou eu, porra. Ué, tá na Disney, Ricardo? Eu tô na Disney nada, rapaz. Quem sabe? Eu tô vendo que você não tá na Disney, não. Tô drogadão da pedra. Ó, ó o tiro aí, ó. Ó o tiro aí, ó. Segue o tiro, segue o tiro e pega os caras, segue o tiro e pega os caras, pô. Mataram ele fora. Mataram não, mataram não. Ele tá tirando de SKS aí, ó. Ali, 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 ó. 30, 30, não aberto. Tô sem milha, mano. Também. Forou na pedra lá, é play, é play, é play. Ele tá com SKS, tome cuidado. Vou trocar com ele de longe aí. Se ele tiver com milha, ele vai derrubar vocês aí. Tô sem milha. Ele tá parado atrás da pedra lá, ó. Ó lá, 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 lá. Correu. Pegando negativo. Vou matar a renda, vou matar a renda, vou matar a renda, vou matar a renda. Quem foi esse viado que gritou do vaso, véi? Sei lá. Vem, linda, vem, linda, vem, linda, vem, linda. Tô entrando aí. Tem alguém que parece estar no churrasco da família. Tá uma barulha da porra aí, véi. Qual você prefere, M4 ou M16? M4, né, mano? É muito melhor, M4. Churrasco da família. Entendido ali, ó. 300. Eu sei, pô. Tem um squad tretando aqui. Pode vim, pô. Entendido das coisas. Não. Agora, o cara sambou aqui, não criou doido ali, viado. O cara sambou aqui nem criou doido ali, véi. O cara Zé com a pagodinha, hein, filhão, pode ir lá. Ele tá ali no galpão. Cês... É, agora ele tá mentirando. Mano, o Zeca apagou o dia ali e sambou que nem o criou louco, velho. Tem um cara de doze aqui, velho. Tem um cara de doze aqui, velho. Que merda, é essa. O cara bem aqui atrás de mim. Vem cá, pô. Vou matar o Zeca aqui, pô. Calma, tem um aqui. Deixa eu ver se ele tem mina aqui. Não tinha nada, velho. Oi, pô. Ô, o cara tá sambando, eu matei, pô. Não, moço. Tem outro aqui, viado. Ô, 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 LGBT. Tô, o que é que aconteceu, pô? LGBT. Ah, estrangulou o colete 3 dele. Mano, tem cara aqui, hein. Tô avisando. Já peguei uma, já. Ih, eu tenho medo de estar aqui não. Isso vai aparecer por aí, né, velho. Ele tá por aí, velho. Ele tá por aí. Não sei onde ele tá, não. Fica esperto. O cara sambou que nem o samba do crioulo da Maria Azuleyca, velho. Eu derrubei ele. Oito. É outro, porra. Tinha um caído aqui. É o que eu tinha deitado. Mas tem mais um. Tinha um me tirando, linda. Tinha um me tirando, linda. Esse aqui é do samba da Maria Azuleyca, é esse aqui? É. Achou o Reddote, pô. Me chama na próxima, baraca. Beleza. O cara tá fazendo o samba da Maria Azuleyca aqui, porra. Você tem que ver, velho. Nossa. Ai, ai, ai. Tá vindo ali, ó. Ai, ai. Boa. Os amiguinhos dele vai vir, pô. Ele não caiu direto, não. Os amiguinhos dele devem estar vindo tudo pra cá. Um já caiu. Um tá aqui, ó. Comigo, ó. Botãozinho, baraca. Botão x-tug. Vai se tornar um usuário? Hã? Usuário de quê, pô? Tá drogado? Usuário. Caralho, eu vim com o Matheus, o cara veio cá e pegou minhas balas, tudo se arrombado, lixo do caralho. O que foi esse merda? Deixa eu ver. Vou lendo esse lixo. Filho da puta do caralho. Peguei só 30, pô. Tinha 60, pô. E aí, 30. Ah, tá no Face também, né? Compartilha lá, compartilha lá, pô. Escreve no binabox, lá que aparece, minha pai. Eu não tenho um Facebook, já. Beleza, valeu. Eu só fiz. Tem Facebook o quê, pô? Quem é que não tem Facebook hoje em dia, pô? Pelo amor de Deus, já tá te tomando o cu, pô. Tem ou não, pô? Tô te calando sério. Por que um Facebook pra compartilhar essa... O cara tá aqui, o cara tá aqui, o cara tá aqui. Tem amigo pra compartilhar, né? Ah, vou cair, né? Ah, ajudo aqui. Ajudo aqui, pô. Ajudo aqui. Deixa eu morrer não, por favor, por favor. Tô indo. Não, eu não quero ir. Que isso? Eu tô correndo deitado, viado. Uh, tuu. Uh, tuu. Uh, tuu. Uh, tuu. Uh, tuu. Corre aqui, corre aqui, corre aqui. Caralho, tô de patinete, filhão. Viu meu patinete aí? Que isso, viado? Tô de patinete ao vivo, filho. Ah, vai morrer. Vai morrer na patinete. É bot, é bot. Relaxa, dá pra levantar. Levanta, levanta, levanta. Depois eu mato o bot. Ô, na moral, tô de patinete, viado. Quem viu aí o patinete, porra? Que isso, moleque? O patinete tá como, fi? Nossa senhora, garoto. O patinete tá voado, filhão. Que que é isso, viado? Meu patinete tá como, fi? Que porra é? Meu amigo patinetão aqui tá como, doido? Que? O cara não entendeu foi nada, pô. O cara me derrubou e saiu correndo. Deitado. Mas sei lá, que que é isso aqui, pô? Eu sei que eu vazei. E o patinete, men? E o patinete, men? Volta ali, volta ali. Bota aí, galera. Hashtag patinete. Bota aí, bota aí. Hashtag patinete aí, pô. O patinete não tá como. Tem cara dentro, tem cara dentro, tem cara dentro, tem cara dentro. Sobe não que eu vou... Eu vou tacar fogo na caixa d'água. Fogo na caixa d'água. Não sobe não. Ai. Ali, ali. Na casa azul, casa azul. Posição. Abre porta, ma... Já deu bem, já. Morreu tudo, morreu tudo. Foi tudo, foi tudo, foi tudo, foi tudo, foi tudo. Oi, nenê. Fala, bebê. No Facebook, tá com menos delay do que a da Twitch. É, tô vendo lá. O Facebook é rapidão, né? Eu vou lutear aí, que os caras vão me chamar de Zé Lutin, né? Vou lutear, pô, mas a cara é minha. Se pegar a cara, eu vou meter bala na tua cara. Vou tacar bomba no 6, vou explodir sua mãe, vou tacar fogo na sua família. Tô avisando logo. Eu peguei esse Zé Tegreira aí, ó. Eu vou explodir sua mãe. Explodir sua mãe. O cara é bravo. Explodir sua mãe é boa, né? Porra. Pega minha cara não, pô. Você pode pegar até na minha rola, mas na minha cara você não pega, não. Pega minha cara, né? Mano, eu tô... Eu tô empolgado! Olha isso! Eu tô de patinete! Andando de lado, eu tô andando de lado. Olha pra mim, eu tô andando de lado. Olha pra mim! Olha pra mim! Que? Olha pra mim, viado! Tô de costinha, tô de costinha, tô de costinha. Que? Uau! Ai! Demonstria, hein, pesado. Mais um pouco. Pede uma baraca aqui, né? Quando alguém me mostra, me mostra, me mostra, me mostra, me mostra, me mostra. Quando alguém me mostra, me mostra, me mostra, me mostra, me mostra. ... OK. ... ... ... muauke, paga um pau muauke! Uau caralho! Buuguei, buuuei! Buuugado! Quanto é isso? Eu vou só esconder. Oh! Vem com uma escoltura! Recha! É muito bem. Eu sou uma homem que está vindo e eu estou subindo. Falada, você vai até lá! Eu estou bugando a mão, guiado! Que que tá acontecendo, mano? Mano... O cara me derruba, já sai logo de patinete, viajado. Caraca, que porra é essa, mano? Não é isso, viado? É bom demais, é bom demais. Hac, man. Michael Jackson do PUBG, porra. Nossa, olha o mirado, olha o mirado! Olha o mirado! Eu tô mirado, fi! Que? Que? Que isso, minha mira? Ué? E o teu mirado não, viado? Cadê minha mira? Que isso? Ué? Oxi, Maria! Ih, fodeu, mano! Ah, velho, eu vou pela próxima. E o mirado, minha mira não fica na tela, não! Olha lá! Que isso, mano? Ah, meu Deus do céu, fodeu! Como é que eu vou jogar assim, velho? Será que a gente não tá no carro e sai desbuga, velho? Bora, 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 bora! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Caralho, baraca, baraca tá voando, velho! Nem tô bugado, né, velho? E o canto... Ih, ô, bot, 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 bot! Oh, bot! Atropela não, pô, bot não atropela não! Ai, filha da puta! Caralho, bot me deu muito dano, viado! Não deixe-me e meu sonho... Uhuuu Meeeeee Que isso é eu, mano Meus moocas aqui, ó Ó Pega um pra me mostrar O que importa o que fazer Uhuu Seu meu amor no sombra Uhuuu Ó lá, ó lá no jogo Ó lá no jogo, ó lá no jogo Ó a velocidade comando de costa, viadra É o moocas total, viadra Ó Aiu N-N-N-Walky N-N-Walky Uhuu Esse é o meu coque N-N-N Olha isso, ó Tô dando rapidão, mano Olha a velocidade que eu ando, mano Carai, mano, na moral, meu Deus Ai, ai, ai Bora, banaca Pera aí, pô, tô me enganando Eu ando rapidão de costas, miada Clipa aí, galera da Twitch Clipa aí, galera da Twitch Ó, assim, arma agora Uhul, I don't wanna show me Matter what to do Bora Caraca, não Olha o pulando, olha o pulando Olha o pulando, fuzi O que é isso? Que rio 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 Carai, viador E meu rim, vei Toma como Eita, caraca Cusão, que isso, cuzão Cara, na nossa frente 165 aí, ó Na nossa frente É play, play, tem play, tem play 165 É play, é play Bora, o Michael Jackson tá indo Uhul Au, mano, mano, eu não ok Au, mano, eu não ok Uhul, ok, eu não Carai, viador Carai, viador Na moral, pô Moço, Michael Jackson Veloz Veloz Furioso, fi Nossa, muito tiro, mano Mano, já derrubei quatro caras aqui, porra Ajuda aqui, porra Meu Deus do céu Caraca Que porra é essa, mano Tô rolando tinta louco aqui, viado Nessa porra dessa partida Há, os inimigos do céu Tick ue para um bairro E te riskando M Stuirinho E te uso E representatives Enes 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 Ar que Ines Oh Ah e tirando os criminosos Acabou, filho, matei Michael Jackson passou geral aqui E o Mão da China 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 Gostou aí, vai Que manja também O Caveira peidou e Cozcagou na live Ele saiu com ele E foi pro banheirão Ele saiu peidando Soltou o nitro Bem na curva Vai, tá no final da casa Cadê o Pai, Cadê o Pai Eita Matei o cara que ele quer finalizar o outro ali O cara vai me finalizar O cara vai me finalizar O cara vai me finalizar, deixa não Merda, véi Morri, seu Pai O cara tá pilotando, véi Os cara não Passa calco Pô em cima de mim, véi, tomar no cu Matei todos, relaxa Vamos levantar, Lenda Caraca, ele fez um susto Ai, tem um cara ali Você estiver mirando na gente Ele tá morto, Lenda Reza, reza, começa a rezar, Lenda Começa a rezar, Lenda Ele tá mirando em mim, ele tá mirando em mim Corre, corre Ele tá atrás de alguma coisa invisível Não dá pra acertar ele Ah, mano, eu tô bugado Eu não consigo tirar direito, véi Eu tô bugado Eu tô bugado Eu não consigo tirar direito Meu boneco tá correndo Que é um doente, mano E a safe, a safe Corre, negada Safe, para a safe Eu tô vendo lá onde ele tá A casa tá bugada Eu consigo destruir um carro Oh, ele tá de carro, ele tá de carro Ele tá andando de carro, ele tá andando de carro Ele tá andando de carro, o carinha lá Tá tirando a gente Ele vai lá na hidroca, ele vai lá na hidroca Nossa, que tiro ridículo, véi Ontem a gente lá na hidroca, pô Mataram ele Mataram ele, pô Acertei Acertou Caralho, viado Agora que eu tô vendo o bicho tá fazendo a festa aí, ó Tá com quantas kills, viado Dezessete Cê é louco Cê é louco, pô Cadê a life? Cadê a life? Ô, desgraça Voltei pro lado sem querer Caraca, que tiro foi esse? Coloca lá Tomou? Tomou? Tá bugado, ele dá pra caramba Tô com uma pele, né? Com um Doado Doado Cai não, cai não, viado Que isso, pô? Que que é isso? Jesus, que você meteu a dor aí, véi Vem, caralho Quase peguei no pixel, véi Tô rushando, hein? Ah, pare de... Boneco, para de bugar, porra do caralho Eu tô bu... Mano, ele correu Ele correu, largou o amigo dele pra morrer Tem disso, cara, não Vamo pra safe, vamo pra safe, vamo pra safe Tem como comprar bit Pra ganhar dinheiro Da Play Store? Ah, safe, porra Ah, vai E aí, capa 3 Que dá salvo, viu, meu irmão? Caiu, dá sorte demais, véi Que isso? O cara tá bugado que nem eu O cara tá comendo burro que eu Tá correndo deitado, olha Aqui, ó Não é só eu que tô... É a partida que tá bugada, mano É a partida que tá bugada, ô... O coisa, não é eu que tô bugado É a partida, viu? O cara fazendo que nem eu, correndo Deitado? Eu vi, eu vi Não sou eu que tô bugado É a partida, mano É sim, mano O cara correu igualzinho aqui, véi Eu ia correr também, véi Eu ia correr também Mano Tá bugando O cara correu que nem eu aqui, moço Acabei de ver O cara correndo, véi Deitado? Me derrubou, me derrubou Tá aqui atrás, ó 210 Aminadão Só dá um tiro nele que ele cai Acerta ele Acerta ele, Ricardo Acerta Nossa senhora, mano GG, porra Que que é isso, véi Que partida mais bugada Ô, partida mais bugada Da porra, véi Eu não gosto de áudio, não, galera Eu não gosto de áudio, não, mano Éntel semana E aí E aí